No Vale do Mucuri, a Polícia Rodoviária Federal prestou socorro a uma família com um veículo danificado na BR-116 e no atendimento descobriu que o carro tinha queixa de furto e roubo. É o Fantônio que tem aqui informação pra gente. É, Fantônio, são duas coisas distintas, furto e roubo. As duas coisas aparecem aí. Será o quê? Foi furto, foi roubo? O que é isso aí? Me conta. Muito bem, Nicomedes. A Polícia Rodoviária Federal, aliás, esse é mais um capítulo, Nicomedes, daquela história, daquela saga. Passa aqui, passa ali, mas daqui não passará. A Polícia Rodoviária fazendo uma ronda pela rodovia e viu o veículo em que estava uma família parada à margem e aí chegaram pra prestar socorro e solidariedade e verificar o que estava acontecendo. E na verificação do veículo, o motorista ficou assim um pouco nervoso, um pouco incomodado com a chegada da PRF, né? Deveria ficar tranquilo ou, graças a Deus, chegaram os policiais, vão me ajudar. Aí verificaram, o carro tinha uma queixa de furto na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, de um motorista de aplicativo e aí, o que esse carro estava fazendo aqui em Teoflotone com essa família? O proprietário, a pessoa que tinha posse do veículo, disse que obteve esse veículo à base de troca, mas não conseguiu contar uma história convincente, uma história que convencesse os policiais da transparência dessa situação e prevaleceu, evidentemente, essa ocorrência de furto que existia em relação a esse veículo que pertence ao motorista de aplicativo em contagem. Então, por essa razão, Nicomédias, o motorista foi levado para a delegacia por suspeita de crime semelhante à receptação e o veículo recolhido ao pátio conveniado do DETRAN, agora ficará a cargo do delegado de trânsito, esclarecer essa situação, essa ocorrência, se furto, se roubo, o que foi que aconteceu, mas, em princípio, esse veículo não, especificamente, em princípio, não, esse veículo não pertence à pessoa que tinha posse dele e que estava com a família aqui em Teoflotone. Pente fino da PRF, Nicomédias. Não passa nada não, aí não passa nada não, já te falei, toda vez que eu vou em Teoflotone, eles me param lá. Graças a Deus, tudo em ordem, habilitado, o carro tudo pago, tudo tranquilo, pneu em dia, manutenção em dia, tudo certinho. Eu gosto de ser parado, eu acho bom. É, ué, aí quem está com treinada errada para a estrada fora, fica aí, ó, vacalhando a gente aí, ó, provocando acidente. Sabe o que a pessoa está carregando dentro do carro desse? Sei lá. Obrigado, Fantônia, nós temos uma reportagem para mostrar a sua aqui sobre um acidente na 116. Fique atento aí, Fantônia e Pessoa.